Existem momentos na vida que a gente não pode esquecer Momentos que tive a seu lado Momentos de muito prazer Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quisera saber onde andas Quisera saber de você Quisera saber onde andas Quisera saber de você Onde andas Aquele amor que marcou Que tanto me julgou Que tanto me vai ter Onde andas Como eu queria te ver Meu Deus Onde andará Onde andará você Já procurei na cidade Um novo amor para mim Que vive a realidade Amor não se encontra assim Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quisera saber onde andas Quisera saber onde andas Quisera saber de você Onde andas Onde andas Onde andas Aquele amor que marcou Onde andas 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 Obrigado.